Os primeiros, quase mil torcedores com um só objetivo, ajudar o Láquia de Fiori Minas a ser campeão. A galera paulista ficou assustada, mas reagiu a tempo. E olha aí a polícia militar dividindo as duas faces da moeda. As meninas do Minas marcam o compasso. E a esquadra vermelha veio disposta a guerrear. O jogo começa nervoso. O banco da Colgate se assusta com tantos erros da equipe. E as reservas tentam incentivar. Do outro lado, Cebola só observa. No primeiro e segundo set, deu Minas na cabeça. Oba, o título está chegando. Só que as paulistas endurecem o jogo. O técnico da seleção brasileira, o Adson Lima, fica de queixo caído. O Láquia chega a estar perdendo por 7 a 1. E mais uma vez a jogadora Mariana cuida de incentivar o pessoal da arquibancada. E de dentro da quadra também. As caras pintadas querem o impeachment do time do ABC já. O Minas reage. O japonesinho de São Paulo sente que o time da mamãe vai dar adeus ao título. E mais uma bandeira se une à de Minas. A guerra só termina depois do saque de Leila. Uma explosão de alegria. E depois de uma partida emocionante, o Láquia de Fiore Minas ganha aqui em São Caetano do Sul por 3-7 a 0. A torcida mineira vai à loucura. Enquanto a torcida da equipe da casa tem de assistir a tudo e calada. Ninguém conseguiu mais segurar a emoção. Ana Paula chegou a passar mal e saiu carregada para o departamento médico. A gigante Ana Moser se rendeu ao melhor vôlei do Brasil. As meninas aproveitaram a grande vitória e o título para lavar a alma dentro da casa de suas maiores rivais. A festa havia apenas começado. Na manhã de sábado, o palco se transferiu para Belo Horizonte. Milhares de pessoas foram até o aeroporto da Pampulha recepcionar as campeãs nacionais. Na saída, os pedidos de autógrafos foram muitos. E só depois de 15 minutos é que as meninas conseguiram sair para desfilar no carro do corpo de bombeiros. Teve gente que tentou acompanhar a pé. Já na Avenida Antônio Carlos, as jogadoras deram o recado para aquela que foi a sétima jogadora em todos os Jogos do Minas. Eu quero mandar um beijo para essa torcida maravilhosa, fanática e fantástica. Essa torcida é maravilhosa. Eu estou muito feliz e muito emocionada. E isso tudo eu agradeço a você, torcedor. Um beijão. O cortejo das campeãs parou o centro das campeãs.